Vocês vieram, então você veio com o seu filho, né? E o meu marido. Só você e seu marido. Estava grávida há 40 dias no meu filho. Aí veio pra cá, pousou aqui em São Paulo, como é que foi? Quando você para em São Paulo... Não, é quando a gente parou, a gente parou no avião, tava um ônibus pra levar a gente num aeroporto, pra gente entrar no São Paulo, entendeu? Aí quando a gente entrou no aeroporto, muitos brasileiros, muitas pessoas, muito tatu, muito cabelo, não sei, muito roupa curta, as pessoas... Não sei como falo pra você. Tipo, eu levei você agora, coloquei você lá no Estado Islâmico. Como você vai ver eles? Eu acho que é mais que isso. Você me colocou em Plutão, você me colocou em Marte, você me colocou em outro planeta, né? É isso. Aí estraneei muito as pessoas. Quando eu passei do lado deles no caminho do ônibus, pra entrar no aeroporto, ninguém fala árabe. E não escuto nada, o que é isso? O povo fala o quê aqui? Aí falei pra ele, não vai dar certo, olha como as pessoas estão olhando pra mim. Todos eles estavam olhando pra mim. Tipo, não tem ninguém, sou eu. Aí falei pra ele, olha como as pessoas olham, ninguém vai gostar de mim, eles vão achar que é o Estado Islâmico, vamos voltar, vamos pegar o avião. Aí ele falou, que avião que a gente vai pegar o avião já foi embora, fica aqui. Falo, não, por favor, me leva na minha família, não quero ficar aqui. Aí a gente brigou lá, xinguei ele. Aí você já viu que você já tava ficando brasileira? Porque fiquei sem pensar, amigo, fechou minha cabeça, que isso? Onde vou viver aqui? Não dá. Aí um rapaz dele tava esperando a família dele, contou, não, fica aqui, é que bom. Falei, você não sabe nada, que bom. As pessoas aqui, olha como eu estou, ninguém vai olhar pra minha cara, ninguém vai querer que eu sou amiga assim. Ele falou, não, fica aqui o Brasil bom. Vamos passear na minha casa uma semana, se você não gosta, eu prometo, vou mandar você na casa da família. Ele era sírio? Ele era, libanês. Libanês. Aí a gente foi lá na casa dele, ficamos uma semana, não comi quase nada. Deixa eu tentar entender, peraí. Quer dizer, a sua primeira parada, você veio sem lugar pra ficar. Sem lugar, não, nada. Vocês iam alugar aqui alguma coisa. Alguma coisa pra gente ficar, mas não conhece ninguém. E o primeiro lugar que você foi, então, foi na casa desse libanês. Isso, libanês. Que legal que ele foi solidário. É, graçado. Mas você não comeu nada. Quase nada. Por quê? Não deu pra me comer aqui. É porque estou acostumada com outra comida. E cheguei aqui, falei pra prender, leite de lata, queijo tava no saco, e tudo, pau francês, feijão, arroz, arroz no outro jeito. Não sei como vocês cozinham o arroz. Como é que é o arroz de vocês? A gente coloca ele com o cabelo do anjo. Esse é o simples pra gente. Aqui vocês colocam cebola e alho pra cozinhar ele. E outro sabor, outro gosto, outro... Como fala? Tempero. Textura. Textura. Textura, isso. E outra coisa. Eu não gostei. Aí você não gostou. Aí você pediu um habibs ou não? Que habibs? Comida árabe, nossa. Essa comida árabe é que vem uma esfirrinha aqui, vem um queijo creme ali dentro do quibe. Não, aí o meu marido começou a fazer pão pra mim em casa, e comecei a fazer em casa a comida. Pra se alimentar? Nada do Brasil você tava gostando? Nada do Brasil. Nenhum brigadeiro? Não tava sabendo do brigadeiro. Ninguém não ofereceu pra mim. Não tinha. Entendi. Coxinha? Depois eu conheci. Aí você foi, né? Pão de queijo. Gostou? Gostei. Aprovou? A Síria vai bombar, então, coxinha no futuro? Vamos levar coxinha? Vamos. Eu gosto muito do coxinha e pão de queijo. Ah, que legal. Quanto tempo foi pra essa adaptação, você acha? Um ano. Um ano. E fiquei dentro da casa, não gostei. Você nem saía? Saio, mas não gosto. Não gostei. Difícil pra mim, outra coisa, outra cultura, outra pessoa. Ninguém fala comigo, se eu fico falando com minha família lá e fico esperando muito tempo pra chegar sinal pra eles, pra me falar com eles. Muito tempo sozinha em casa. Não tem ninguém, só eu e meu marido. Tá. O seu marido trabalha com o que hoje? Comida. Ah, deve ser bom, hein? É, eu e ele, a gente fazia junto em casa. Onde que é? Na minha casa, na Ipiranga. Você faz e você entrega? Faz e entrega e as pessoas vêm e retiram comigo. Fala onde é que é que eu quero... Opa! Fala aí. Tem algum Instagram? É, tem razão comida árabe. Pronto. Razão comida árabe já dá um... Pô, quero comer essa comida. Você já cozinhava antes ou não? Cozinha só pra casa, pra gente só. Sim. Mas pra vender, não, nunca. Mas esse arroz que eu vou comer na sua... É o arroz lá da Síria ou é o arroz brasileiro com cebola e alho? Não. Cebola de alho e vocês. É, vocês fazem o de vocês. Dá, gente. Quero experimentar esse arroz maluco que vocês fazem aí. Sim. Vocês ficaram então, quando você chegou, você ficou então uma semana... Um ano. Não, primeiro uma semana na casa do seu amigo libanês. Não comi. E aí depois dessa semana vocês foram pra onde? Passei mal por causa do meu primeiro filho, do viagem, foi muito difícil. Depois que descobri grávida aqui no Brasil. Uhum. E a namorada dele me levou no hospital, aí eles falam que estava grávida, passando mal. Fiquei uns dois dias, durante os dois dias que eu estava no hospital, meu marido achou uma casa. Estava no bairro Ferraz de Fasconcelo. Que é quase Mogi das Cruzes ali. É. Aí quando eu cheguei, falei, essa é o Brasil? Cadê a praia? É, essa é o Brasil que você mostrou na foto. Ele falou, não sei, aqui, bom, não tem guerra, olha, tá paz, as pessoas, cada uma na casa dele. Tem comida, vamos ficar aqui, pronto. E como que o governo brasileiro lida com vocês? Que isso lida? Lida é como que o governo brasileiro, como é que você, é, cuida. Tipo a polícia? Governo, sei lá, política daqui. Quando a gente foi pra fazer documento do refugiado, foi muito simples, lá no Polícia Federal. Eles têm respeito pra gente, têm paciência, porque eles sabem que a gente não sabe falar nada. Às vezes eles chamam pessoas que falam árabe, pra ajudar a gente lá fazer o documento. Tá. Tipo, as polícias na rua até hoje, eles fazem assim na cabeça, respeitam. Nunca eles param o carro pra ver o que dentro do carro, porque às vezes a gente volta à noite, tem muitos carros parados aqui, eles estão olhando. Quando eles veem que eu estou no carro, eles fazem isso na cabeça, aí a gente passa. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você que veio da Síria, por acaso veio pro Brasil, o que você acha do Brasil? É muito bom, eu gosto muito. Agora, se você fala pra mim, sai e não sai. Não tem como. Senti a mesma coisa que eu estava sentindo pra Síria. Foi muito difícil pra mim sair na Síria e agora é muito mais difícil pra mim sair no Brasil. Não consigo. Outro país pra mim. A gente tá vivendo hoje um momento muito difícil no Brasil. Você veio pra esse momento muito difícil no Brasil. É, tá passando muito dificuldade. Política, tem muita briga entre familiares, assim. A gente nunca teve isso tão forte como tá tendo hoje. Eu acho muito bonito você. Eu sou um cara que gosta muito do meu país. Embora eu sei que tem alguns problemas, como todo país tem. Tem, todos os países. E é muito legal ouvir da sua boca o quanto o nosso povo, ele é legal. Eles muito bom. Eles ajudam muito. Porque, olha, você chega num país, você não conhece nada, não sabe nada. E as pessoas ajudam você. Essa é uma coisa bem grande pra mim. Significa muito grande pra mim. Porque sem eles me ajudar, eu não estou aqui até hoje. Eu voltei pra Síria, fez muito tempo. Mesmo que tá lá a guerra, eu fico lá, não tem problema. Se mesma coisa daqui, que as pessoas não me ajudam, não me respeitam, não falam comigo, não me ensinam. Não dá pra me viver aqui. Aí eu volto no meu país e fico lá no meu sofrimento. Que tipo de ajuda você viu, assim, pra você? No começo eu fui muito com as palavras. Eu tava querendo muito voltar pra Síria. E fiquei assim, tipo, cabeça dura, quero voltar. Fui namorada do amigo que a gente conheceu lá no aeroporto. Ele conversou comigo muito pra gente ficar lá. Que ela me prometeu que vai ajudar no trabalho, que ela vai ajudar, que eu fico lá, que aprendi. Foi muito assim. Depois eles me ajudaram também pra aprender como fazer meu negócio da comida. Eles sabem cozinhar, mas não sabem fazer negócio. Não sabem como vou vender, como vou... Vou falar como cliente, como monto orçamento, como faço. Não sabem. Aí cada um me ensina alguma coisa. Que legal. Isso é legal. Você viu um outro acolhimento, você entende acolhimento? Você se sentiu acolhida aqui? Muito. Que legal. Você trabalha há quanto tempo já aqui no Brasil? Já fez um quatro anos. E as coisas foram boas pra você no começo? Melhorou? Fui. No primeiro fui difícil pra achar as coisas. De fazer comida. Agora não, não tem mais. Eu sabe onde vou achar minhas coisas pra fazer minha comida.